Música Boa tarde a todos Boa tarde amigo, boa tarde Boa tarde Começando hoje a nossa vigésima primeira entrevista aqui da série sobre a história do MPB4 hoje com dois músicos que são super importantes na história do grupo super importantes na história da música brasileira Mário Negrão e Bebeto Castilho Boa tarde gente Boa tarde Primeiramente obrigado por vocês participarem aqui a gente está fazendo essa série de entrevistas aqui conversando com músicos, artistas, músicos, cantores, técnicos, compositores, produtores que passaram pelos 55 anos do MPB4 e vocês são dois nomes que são sempre lembrados em camarim em histórias de viagem, de palco então assim, para começar pergunta que a gente sempre faz aqui para começar que vocês falassem vocês escolham aí quem começa quais são as primeiras lembranças de vocês de MPB4 e como que vocês começaram a trabalhar com eles você quer dizer que eu sou o mais antigo? eu entrei antes do governo é verdade na realidade começou no meu trabalho com o MPB4 na realidade foi com o Chico Guarpe e o MPB4 depois que o Chico saiu eu fiquei só com os quatro e tudo foi uma consequência de um show que eu fazia com o Vinícius de Moraes claro, a Nunes e o Toquinho um sucesso na época uma com 70 alguma coisa 82 por aí e o pessoal sempre ia assistir e era o Benil Santos que era o empresário e ele que deve ter feito o link com o Chico e com o MPB4 para eles me chamarem para trabalhar juntos e aí aconteceu porque era o Boto que era o baterista era o Boto e o Nilson que trabalhavam era dupla que faziam shows com o MPB4 Boto e Nilson vão ser entrevistados semana que vem aqui pois é, que bom e o Boto saiu ele foi para a França ele saiu e eu entrei no lugar do Boto então eu fiquei fazendo dupla com o Nilson durante um certo tempo acho que fiquei um ano com ele e mais ou menos fazer aquele show todo viajar para o Brasil puro né e a Argentina também enfim fizemos algum trabalho bem longo o tempo de shows demorava muito e depois o Nilson saiu acho que foi trabalhado com um lugar do Brasil o nome deu muito bem o Nilson saiu que eu fiz um motivo profissional que eu saí e o Bebeto eu conheci lá no México o Bebeto era muito famoso e eu tocava no fórum que era uma boate que era com tamba 4 e Lenny Dale e era o Laércio Freitas que estava fazendo o piano o gadunzinho essa que era meu colega de lá de Campinas da minha adolescência e eu fui lá e o Bebeto foi lá e o Bebeto foi lá era uma boate que tinha lá que era o Bebeto era muito famoso quando ele entrava tinha um foco tinha um canhão em cima dele apresentava um nele e o Bebeto era uma celebridade lá no México muito bacana e depois quem diria depois de muitos anos eu encontrei com ele novamente aqui no Rio estava fazendo um ensaio com o quarteto que era eu o Cristóvão Matos o Nilson o Nivaldor Nellons e eu em Copacabana cruzei com o Bebeto e ele falei puxa você está aqui que beleza e foi uma coincidência que o Nilson tinha acabado de sair qual foi a minha surpresa quando acho que foi um homem que me falou que o Bebeto ia trabalhar com a gente então foi uma felicidade total o Bebeto morou comigo na Rua Fala um tempo isso uma relação uma relação muito cordial uma relação espetacular do meu trabalho também era um paraíso era um verdadeiro paraíso naquela época muito legal uma época muito feliz esse foi o meu começo depois daí para frente foram anos a gente fez muitos shows juntos mais ou menos um resumo eu não eu a mesma coisa porque quando começou por ser que eu cheguei eu só fiz Salvador direto o meu time foi levar as partes lá em casa mas aquelas partes eram acerpassadas não era para chegar e ir calma não foi gente que vinha não lembra chegamos e mandamos bala Salvador foi e daí não parou mais porque eles tinham essa organização de fazer nordeste fazer centro-oeste fazer sul então quando eu começava a temporada eu ia embora tinha que trabalhar e já foi assim no justo fui chegando foi muito útil para mim muito porque eu levei o que eu sabia com o tambor de fazer palco com o tambor de botar som fazer tudo e o que eles tinham para mim passar então foi só ajeitar e vamos embora disso aí foi muito útil muito bom com o tambor com o tambor pelo menos para mim não sei para o bebê acho que não mas para mim foi impressionante a gente era obrigado a pintar o rosto era como chamava tudo era bons tempos bons tempos não não anterior anterior eu me lembro era a imitação da Globo tinha um plim-plim jornal depois da manhã jornal depois da manhã isso eu comecei antes desse eu comecei no show chamado República do Peru eu peguei aí era o nisso não era o bebê e a gente pintava o rosto era muito legal brincadeira danada na coxia brincava muito era um grupo muito sério embora fosse muito brincalhões muito alegres mas era um grupo sério quando dizia assim vamos ensaiar quando dizia vamos ensaiar não ensaiar não tinha ensaiar mesmo quando na sua casa inclusive ali no ensaiar era bom o ensaiar era sério a gente tinha a gente teve um show que ficou um mês inteiro ensaiando o show mas era profissional a gente tinha remunerado direitinho direitinho nunca houve esse tipo de coisa entende foi muito sempre foi muito muito sério muito levado a sério e quando aconteceu alguma coisa com o grupo eles conversavam entre eles fechavam tudo e olha aí espera aí que nós vamos conversar aqui conversavam eles viam com a notícia pronta para nós e íamos em frente entendeu vai ser assim vai ser assim vai ser assim e tudo isso muito alegre muito feliz sim nunca vi nenhuma nenhuma rústica nunca vi nenhuma nunca vi nada assim desagradável foi foi muito bom numa época também Bebeto que eu tive a ousadia de querer estudar flauta você lembra que você está tocando ainda é eu não tenho mais tocado flauta mas eu também não eu tenho a ousadia porque como tocar flauta e bateria ao mesmo tempo né é tem que ter mais tem que ter mais um abraço aí e uma coordenação opa mas o mais difícil para mim foi naquele show cobra de vidro que eu fazia abertura era o Luiz Cláudio Funos que era o maestro e eu fazia abertura do show com todo mundo era uma abertura bem forte né e no final da bateria tinha aquele gran finale aquele gran finale com muitos pulpos muitas viradas muitas pratadas etc e tal e quando terminava ficava ofegante porque era uma era um espaço enfim e logo em seguida eu tinha que sair da bateria era o Enéas que revezava comigo eu tocava bateria era um canhoto eu inventei uma bateria que era simétrica tanto fazia um canhoto tocar como um desco eu sei que eu saia da bateria um ofegante ia para a percussão e ali tinha a aplausa e o Luiz Cláudio no aplauso o Luiz Cláudio contava quatro né e eu tinha que fazer uma introdução uma vinheta de foto mais de quatro e falava bicho espera um pouquinho deixa eu respirar não aguentava eu tô na guerra conseguia fazer mal e cortamente a introdução de foto e graças a Deus dava a traduzidade de continuar mas eu cheguei a fazer uma dupla com o Bebeto uma vez falta só ou falta dó muito bonito aquela música que a gente tocava junto com o eto de fato ele tocava com quatro rosas fazia um suporte atrás muito bonito aquela música da novela da Gabriela lembra do Bebeto? lembra você tocava falta sol e era falta dó né é é normal o rumo acho que foi o mar não sei o cormentinho que borou aquele rumo que quebrava todo quebrava o clima do show porque de repente saia dois ilustres músicos lá de trás e aí eles que eram os principais ficavam atrás da gente fazendo acompanhamento mas ficava muito bonito mudava e o Tatá era um especialista né quando mudava o clima ele também mudava tudo lembra o Bebeto? o Bebeto quando entrava pra tocar um plinzinho ali na pauta caiu uma luz em cima dele não perdeu uma nunca me deixou apagado partitura é muita coisa lida lembra? lembra sempre batia a luz certa em cima da partitura porque eu cansei de enfrentar por aí luz vermelha em cima da partitura vermelha e sumi ficava um instante só não mais nada sumi e aí depois dizia o que deu errado na flota eu não dizia nada pra não mas não já é de vinho caramba foi muito bacana mesmo nesse período foi um período muito muito e quando vocês tocavam juntos quando vocês tocavam juntos com o MPB4 quem mais que era a banda além de vocês dois? era só nós dois era só nós dois meu tio toca violão magro violão magro piano teclado fazia um ganzazinho e o Rui tamborim fazia uma percussão ficava bacana ficava muito bacana mesmo muito bom arredondava a combinação dos timbres dos instrumentos arredondava muito bem porque eu e o Bebeto não sei se era por sorte mas o elo a gente tinha um swing que casava bem o bem casava o que a gente gravou o primeiro disco que a gente gravou junto foi o Pando dos Homens não sei se vocês lembram o Bebeto foi lá em São Paulo é esse aí esse disco aí foi um desafio pra mim porque eu tinha um problema com gravação eu tinha um pouco de medo de gravar eu gravava antes mas as gravaçõezinhas eram jingos mas na gravação assim num disco eu tinha um pouco de medo aí a primeira primeira gravação que era uma espécie de uma prova dos nove era eu tocar aquele samba do acho que o João Bosco era fala com o Marcos fala com o Marcos é não se escuta mesmo o Ronco da Cuíca o Ronco da Cuíca o Ronco da Cuíca é um outro estudo muito legal o Ronco da Cuíca o Ronco da Cuíca o Ronco da Cuíca o Ronco da Cuíca é interessante que hoje em dia eu dou aula de bateria e falo com meus alunos às vezes é um detalhe mínimo que a gente faz na gravação que as pessoas se lembram da gente não é aquele solo de bateria tipo o Circenso sabe o Circo tem que ser uma coisa musical e eu me lembro que nessa gravação eu fiz uma viradinha mínima mas uma coisa uma coisa assim muito pequenininha eu não lembrava daquilo coisa impressionante a gente vai aprendendo no dia a dia e foi uma amadurecendo cada vez ficava no melhor as últimas gravações que nós fizemos depois que eu usi com mais calma eu disse querido não é que a gente ocorre isso aí isso aí é mesmo isso aí é bonito precisa daquela de olhar com detalhes de alguma coisa melhor e ficava perfeito a gente saia na tua casa lembra? eu corto na minha casa lembro na rua Faro no afaro na rua Faro eles guardavam no dia quarto guardavam os instrumentos lá em casa e a gente ensaiava lá nossa coitado do divino não é que coisa esse tipo de ensaio não incomoda porque é muito musical não gostava não gostava me lembro os vizinhos nunca calavam pelo menos nem por educação porque eles gostavam muito gostavam sem dúvida você lembra? você lembra foi um período muito feliz tenho muita saudade gostaria de voltar de ver coisas como aquela forte que a gente tocava no fim de tudo a gente estava leve beleza muito muito bom muito bom porque quando é assim embora seja difícil né às vezes depois você diz mas saiu cara como é que saiu tão bom e é saia assim era muito nossa acho que um trabalho desse hoje em dia é difícil acho que não tem é difícil o Bebeto o Miltinho aqui nos comentários ele está perguntando Bebeto lembra quando o corvo pousava no palco lembro urubu era urubu urubu andando de asa baixa e a gente brincava no samba o passo do samba que é um negócio muito de que músico dá atenção esse passo do músico era o passo do urubu e a gente brincava fazer assim com a mão era bastante já urubu andando aí e era muito muito bom porque era um swing cara não era fácil não e precisão isso rapaz ele estava se referindo ao swing do samba e o samba não era fácil não e quando tinha virado era tudo muito preciso muito exato trabalhado mas isso naturalmente sem esforçar sem indicar saía saía bom é um bom tempo eu tenho muita saudade desse tempo porque acabou você chega num palco agora pra tocar você dá o tom o cara olha pra você eu me rabiou eu acho que vai dar errado isso eu calo a boca eu enguro enguro sempre vai dar errado porque não tem tem o mundo eu vou continuar amando você lembra muito mais que eu fui esquecendo fui esquecendo fui esquecendo o Mário pode falar pode falar desculpa qual era esse show que tinha o duo de flauta tocando o porto era bons tempos bons tempos bons tempos bons tempos eu não entendi a pergunta qual foi qual era o show que tinha o duo de flauta vocês dois acho que eu era no jornal depois da manhã jornal depois da manhã é isso aí me deu um trabalho me deu um trabalho me deu muito trabalho botar aquele palco funcionando porque tinha bons tempos botar aquilo tudo de sincronia funcionando dava um trabalho pra montar não dá defeitos mas era pra dizer quando funcionava tá rodando tá rodando porque se você trabalha não trabalha assim tão sério tão dedicado com tanto carinho se você não faz com prazer com amor não fica ruim não fica legal você sai azedo você não sai doce e a gente e a gente saia seguindo ia jantar no mesmo boteco maruco a gente comia em São Paulo em São Paulo a gente comia nossa foi muito bom muito bom tenho saudade e continua e continua o mesmo clima lá o mesmo clima de viagem a diferença é que às vezes a gente não sai tanto pra jantar depois que a gente acaba o show cansado já vai pro hotel mas o clima continua o mesmo enfim lá em São Paulo que a gente vai muito já tem os bares certos lá enfim ô Mário você também tem parcerias com o Miltinho né com o MPB4 gravou tenho sim eu tenho algumas músicas com ele inclusive tem uma que o MPB4 gravou que foi com letra do Paulinho Pinheiro que é o samba antigo eu tinha sempre a gente sempre sempre teve uma afinidade pra compor eu nem sabia que eu era compositor naquela época me fiquei estimulado a cuidar disso porque eu conhecia o teclado do piano eu não sou pianista nem nada mas conheço o teclado porque eu acordava pequenininho eu tocava acordeão então eu conheço bem o teclado e estudei música também teoria tem alguma coisa nem tudo mas alguma coisa música é impossível saber ninguém sabe tudo mas enfim eu sabia alguma coisa então eu compunha tanto que naquela época foi uma época muito profícua porque eu cheguei a gravar um disco meu instrumental que tá tocando até hoje toca na Rádio MEC sempre toca as mesmas músicas instrumentais mas com o Miltinho eu gravei essa essa samba que foi o primeiro prêmio lá em Friburgo que a gente ganhou o Bebeto foi também foi uma aventura lá em Friburgo um frio danado não sei se o Miltinho se foi eu que fez a inscrição desse samba lá no festival de Friburgo então como é que a gente ia levar todo mundo aí o Mago aquele gente soube da história não quero ir também foi todo mundo a gente foi junto com as esposas com as mulheres um frio danado mas olha que coisa horrível eu sei que a gente apresentou a música lá no festival e uma coisa muito bacana de todo mundo o Bebeto também participou tocou direitinho foi uma maravilhosa se tocou até lá foi uma coisa louca mesmo aí quando jogou o resultado já aparecia décimo lugar num lugar oitavo lugar foi assim foi descendo aí cara eu acho que nossa música não deu certo não vamos ganhar nada quinto lugar apareceu um samba mesmo ganhando um tanto do Estás Neves quinto lugar quatro lugar terceiro quando chegamos no segundo lugar eu falei bom, vamos embora aí primeiro lugar era o nosso ganhamos o primeiro lugar naquele festival que coisa maluca nossa eu fiquei tão emocionado com aquilo que eu não posso nem imaginar qual foi também a notícia que depois um minutinho que o Bebeto estavam fazendo um show lá acho que lá em Mato Grosso na divisa com São Paulo e ele apresentou com os músicos locais mesmo que o samba e lá foi segundo lugar enfim essa música depois o Bebeto acabou gabando essa música o samba antigo que foi um arranjo do magro muito legal o arranjo do magro era um craque eu não me lembro eu não me lembro da melodia do seu samba o magro tocou saxofoninhão era uma melodia eu não sei se eu vou conseguir cantar porque é um samba antigo tem assim umas esteticazinhas umas frasezinhas misturadas com choro é um samba um samba por isso que chama o nome de samba antigo leva um pouquinho de samba antigo e era um craque também fazer lixo sacou ele sentiu a melodia não tinha 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 mas foi isso foi uma aventura essa recessão e o outro depois foi foi assim a gente ia compondo as músicas eu não lembro que lá a gente não só compunha como cantava todo mundo fora do show lá em natal no Rio Grande do Norte também a gente todo mundo cantava fora era muito incrível era muito legal o meu tio está lembrando aqui nos comentários de uma outra música de vocês que eles fizeram em Ponta Negra que é céu de brigadeiro com letra do Abel Silva foi lá em natal aí eu estava compondo flauta que o meu tio de violão aí fiz na flauta essa música é uma parceria legal e ele ficou mudando em Ponta Negra era a música que ele estava lá porque foi lá em Ponta Negra em natal hoje em dia antes que a gente não vai conhecer porque aquela era uma dupla bonita tinha uma barraquinha que a gente comia peixe e tomava uma coisa assim é isso mesmo não tinha nada era de ver bem bacana mesmo e a gente tocava naqueles teatros lá no Nordeste não é de ver todos os teatros são maravilhosos maravilhosos de arquitetura todos os teatros tem aquele piano Steinway espetacular um acústico excepcional eu me lembro que eu fiz com o tamba fiz eles todos antes e tive uma experiência naquele dia de Fortaleza que o rapaz foi tirando o som foi tirando o som e estava lá em cima lá no o terceiro foi tirando o som quando eles viram tirando o som e estava maravilhoso eu ouvi a gravação como é que chegou aqui aqui é aquela acústica típica do teatro mas nem é impressionante o problema também que a gente ficava uma semana em cada capital daquela durante o dia ficava um pouco ansioso eu sempre fui muito estudioso desde que garoto era então eu chegava de tarde eu ia nos teatros estava fechado ninguém me incomodava porque estava o teatro fechado tinha aquele piano ali dando sopa eu não aguentava sentava no piano aí que eu compus algumas músicas compus em Porto Alegre também essas estão registradas nesse disco que é o fino único que eu tenho eu fiz um disco também mas foi antes foi em 1980 você deve saber que eu estava eu estava achando porque eu achava que esse disco tinha sido uma porcaria que ninguém gostava das minhas músicas eu parei de compor inclusive aí fiquei só fazendo show e essas coisas né e tocando noite também depois de 30 anos cara um cara lá do Japão mandou um e-mail pra mim eu pensei que fosse uma pegadinha lógico que eu ia gravar com o meu disco lá no Japão os caras estavam brincando comigo mas não fui dando corda até que ele me pediu o disco vinil impressionante a tecnologia japonesa tira o som do vinil fica melhor aqui do CD aí eu não tinha mais o vinil tinha um sim mas estava todo riscado aí me lembrei que eu tinha dado esse disco para todo mundo naquela época dei para os quatro o Nintinho o Rui o Margo e o Rigo aqueles aí eu liguei para o meu time e falei Nintinho você não tem aquele meu disco aí guardado em algum lugar eu preciso mandar um disco para o Japão ele falou vou procurar Amara aí ele procurou depois de 40 minutos me ligou já achei tem aqui aí eu falei eu posso ir aí na tua casa pegar o disco depois eu explico por quê aí eu fui lá cheguei lá o disco estava novinho depois de tantos anos né depois eles compraram Amara isso mesmo aconteceu comigo lá com o disco da Guimarães Terra quando foi precisado do disco estava lá bonitinho certinho vinil aí eles editaram fizeram a série de novo aí começaram olha é o longo de licença porque estava chovendo muito aí tá bom não vou falar mais disso não porque azedar mais né mas Japão o mundo inteiro Japão 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 tem muita coisa para receber no Japão isso eu estou para fazer porque eu tenho que ir ao Japão já gasta o dinheiro todo mundo que você vai receber e ainda fica dezembro então é melhor e com o grupo é a passagem da fortuna você tem que ir com o grupo seu de preferência um grupo que tenha a dispensa de um músico só e era o cara pegar um baterista seria no caso você de batera eu de baixo estava resolvido só que um baterista tinha que ser japonês e fazer é só fazer isso e eu vou ao Japão de novo quer dizer hoje eu vou fazer que nem chegue lá é muito muito orgulhoso o avião que não chega nunca quando voltar para o Japão há uns 50 anos mais ou menos mas tem muita coisa do tanto então eu gravou muito rapaz muito gravou discos aí que era o mesmo tipo do Tintuz era que eu gravava isso porque era assim você gravava uma pessoa e já diz eu vou gravar um disco igual eu estava no estúdio gravava quer dizer não tinha nada disso aí é tocar e João Mello fizemos um livro com o Naralhão cantor livro de Nara aí já foi um pouco e mais mas isso vai ser organizado no sentido do repertório e foi assim muito muito mesmo aí chegou a esse ponto da Inglaterra os caras reeditaram e ainda estavam gravando saiu no Califórnia do Sul lá nos Estados Unidos Califórnia do Sul porque nós tínhamos gravado em 60 e deixado as partes guardadas agora os caras gravaram tudo lançaram e estourou é bom muito bem agora vocês vão pagar será é bom eles mandam pelo menos os riscos eles mandam os riscos para dentro de vocês não eu tive que mandar vir eu tive que pagar o meu nisso eu tive que pagar o meu nisso não mandam não rapaz não são mole não não são mole eu pego e apanho California só eu ainda tive que tirar uma carteira que foi organizada que tirei dentro do estúdio atrás da organização do arquivo porque eu estava cantando em inglês mas não podia interpretar então se eu interpretasse fosse holista isso aí foi isso então é isso olha o Mário eu quero colocar uma imagem aqui que você me mandou para falar sobre um assunto aqui que é o seguinte que é essa imagem aqui a que você me mandou que é o seguinte o Cacheado que foi técnico de som da MTB4 que a gente entrevistou a semana passada ele falou aqui que ele era campeão das partidas de xadrez que vocês jogavam tudo só que ele aqui ele está aqui assistindo ele nos comentários ele falou vou até colocar aqui avisa o Mário Negrão que ele tinha razão foi ele quem ganhou o campeonato de xadrez eu fiquei em segundo lugar então aqui o Cacheado está fazendo essa reparação histórica aqui tá bom tá e aqui obrigado Cacheado muito obrigado o troféu de novo para para provar que você foi campeão fica muito forte tem o troféu e tem um um caderninho pena que eu tenho que procurar aqui no meu Alpharabes com anotado todas as partidas se eu quiser recapitular as partidas com todo mundo com o Rui com o Magro eu tenho tudo escrito no xadrez entendeu eu tenho escrito as partidas desse campeonato mas a gente jogava muito xadrez no avião xadu né cara muito tempo no avião então a gente ficava jogando no avião nós passávamos com aquele tabuleirinho disco né que tem pedrinho pequenininho compra muito esse tabuleiro lá em Curitiba me lembro bem e a gente jogava muito xadrez teve uma vez que a gente jogava mas foi lá em Porto Alegre tava jogando até aquela mania de jogar xadrez porque joga alguma coisa tava só escutando ali no hall no hall do hotel apareceu apareceu uma pessoa que desafiou pra jogar xadrez comigo a dinheiro nossa senhora ali foi o fim do aplicar eu falei tá bem então vamos jogar amanhã cedo então chegou 9 horas da manhã 9 horas da manhã foi bem cedinho começamos a jogar entrou gente nossa eu tremia cada vez que eu pegar na peça de xadrez pra jogar eu tremia nervoso porque valia o dinheiro no final das contas nós acabamos melando o jogo pra quem jogar dinheiro pra quem não é profissional não dá certo fica muito ruim foi isso mas até hoje eu jogo xadrez eu jogo às vezes com um computador computador é difícil ganhar né porque tem vários níveis de 1 a 9 e parece que os grandes campeões mundiais Bob Fischer esses grandes campeões eles jogaram lá atrás com computadores computador guarda aquilo né guarda depois como é que você vai ganhar no computador você vai ganhar no campeão mundial não ganha não fica nem é dividido em vários níveis de 1 a 9 eu comecei a jogar fui no 5 que já é dificílimo ganhei um ou outro eu perdi muito aí fui no 6 no 6 não tem como ganhar aí voltei para o 5 agora estou no 4 eu não sei quem me ofendeu ele não cansa e a gente agora pede quando eu tocar bateria para você o o Bebeto o Miltinho está aqui nos comentários ele está dizendo o seguinte, no tempo ocioso, bebeto magro e cacheado faziam experiências em eletrônica, eu era cobaia com meu violão, nada dava certo. Eu fiz um espanta-mosquito e o chama-peixe, era uma risca que fazia um ruído que parecia de um animal, parecia em cima da água e o espanta-mosquito não era sozinho igual a mosquita. O meu tio levou e a esposa do meu tio ligou, disse que ele deu um apito fininho e era legal. Quando ele observou, tinha mais mosquitos dentro da barraca do que fora da barraca, era que chamou tudo contra o mosquito que estava todo correndo, quer dizer, não há espanta-mosquito, era o chama-mosquito. E o chama-peixe, aquele que pegou o chama-peixe, botou no carro da gente, pô, o troço afundou e legal. Não beliscou mais nunca, nunca, quando ele tirou, ele tirou de espanta-peixe, quer dizer, o chama-mosquito de espanta-peixe, que era o contrário do que devia fazer, mas foi uma experiência maravilhosa. Não funcionou claro. A gente foi dentro dessas brincadeiras. Eu fiz um contador que tinha, jogava, batia, lembra que tinha aquele na caixinha? O cara fazia um branche e então, disparava. Eu fiz um, o marco estava comigo. Eu botei, liguei. O marco, pum, pum, queimou a luz, quase que apagou. Eu disse, rapaz, deu errado isso. Eu disse, eu já tinha um branco, mas eu estou rara comigo. Ficou rara comigo. Pô, como é que você faz? Eu disse que não funciona. Olha, pô! E como é que eu faço que não funciona? Eu fiz de uma coisa? Não, mas não funcionou. Eu, a experiência que eu fazia, que o tatá fazia algumas. Nós fomos tocar num cinema, que tinha que tirar a luz lá de fora. Eu subi no Marquise e já era fácil, porque estava no cinema. Ele pegou, 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 pegou na mesa. Menino, deu um tiro. Deu um tiro, um fumaceiro preto. Eu falei, rapaz, eu escrevi, eu acho, eu não acho não. Eu tenho absoluta certeza. Ele fechou. A entidade fez assim. A gente fazia uma coisa muito interessante. Era muito feliz. Bebeto, quem está lembrando aqui nos comentários, eles sempre falam em camarim ou em entrevistas, enfim, que o MPB4, quando começou, tinha duas referências para musicais, que eram os cariocas e o tambatrio. Eu queria que você falasse um pouco do tambatrio, que é uma referência, foi uma referência no início do MPB4. Olha, quando nós fizemos o grupo, foi um negócio bem por acaso. Foi juntando, foi juntando, foi juntando. Foi Dele, é o servidor do juiz. Quando eu cheguei, tinha o Otavinho, o bailinho de baixo, que começou. O Otavinho pegou, olha, o bicho vai em frente. Então, eu saí ensaiando com eles e passei para fazer shows de teatro. E era mais ou menos o mesmo esquema de teatro, só que eu botei três pessoas. Então, era muito diferente o sistema de microfones, o sistema de armar o palco. O Elson usava muito o microfone. Após, chegou um dia que eu tive que colocar quinze microfones só para o Elson. Tamba, e bambus, afinados, e sons de... E o piano sem nenhum, rapazes. O Luiz tocava de uma forma que entrava em qualquer microfone. E eu acho mais simples. Mas não viam de dificuldade, não. E trouxe muita experiência de palco. Era mais de, vamos dizer assim, de montagem de palco. A gente montava um palco, o Bambembe mesmo, mas... O Bambembe, quando pegava aquela trapezonga e começava a montar, não era fácil não. Fazia ruim mesmo. Quando chegava no aeroporto, saia do aeroporto, aquilo era o palco e você... Fala, não é sério, rapaz. Aí, brincadeira. Não era fácil não. Agora, funcionava. O tamba chegou... Fala, pode falar, pode falar, desculpa. Diga. Não, não. Eu ia perguntar se o tamba chegou a tocar com o MPB4 ou não. Só você. Não, não. Só admiração, respeito. Eu, aqui do tamba, passei a tocar com o MPB4. Comecei a fazer... Fiz um show com ele. Eu não sei se o Mário estava. O Mário, me diga isso, Mário. Um show na boate do Chico Recairei. Não. Não. Um pouco servidônio. Um show com o MPB4. Um show com o MPB4. Não tinha refletor, não tinha nada. Eu toquei com uma lanterna de burro, mordendo, para iluminar a partitura que eu ia dizer. Rapaz, mas tá bom, tá bom. Aí foi aí que o Mário pensou em fazer o trabalho comigo. Foi aí no Flegs. Eu me lembro de uma coisa, uma passagem minha. Você lembra que o tamba tocava naquela boate na Lagoa? Bibles. Tá lembrado? É. O Luizinho e o Elson. E o Elson. E eu tocava, eu revezava com o tamba tocando com o Helio Celso. Eu e o contrabaixista, que agora eu não tô me lembrando, mas era com o Helio Celso. Eu sei que o Elson tava lá e uma vez ele ficou, teve um problema de saúde. Eu fiz duas vezes, duas noites com você e com o tamba, né? Toquei duas vezes. Sem ensaio, sem nada. Coisa da noite, né? É legal pra fazer a saudade do Luizinho e de você também. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Sei, né? Foi no Biglos. Foi no Biglos. Substitui o Elson duas vezes, né? Porque eu revezava, né? Era comum acontecer isso. Eu não podia, o baterista que já tava revezando. Naquele tempo a gente tocava toda noite, né? Ele tava ali, revezando o truco. Os bateristas, às vezes, substituíam. E fazia, quebrava esse galho, né? Quer dizer, eu nunca fui igual o Elson. O Elson tinha uma vassourinha que era impecável, né? Era uma beleza. Mas eu fiz do meu jeito também e deu certo. Lógico, lógico. Mas porque ele saia esse tiro, né? Ele tem a ver mesmo esse tiro seu. É, o Luizinho gostou. Eu me lembro até que ele falou, poxa, o Mário é levinho, né? Eu tava levinho porque eu fico com medo, né, cara? Fico com medo de fazer alguma bobagem. Não foi caso. 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 Não fecha. Quando fecha a mão direita dele com a mão esquerda e você e eu, aí não tem mais erro. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Eu saio tudo. Eu saio, eu me lembro bem disso. Então é uma coisa muito importante. É. É igual. E até lá. Bom, o que mais, Beto? Mais alguma coisa? Eu quero saber quanto tempo vocês dois não se vêem pessoalmente. Agora? Já uns dois meses, né, Leandro? Um tempo, né? Por causa do... Pandemia. Pandemia. Pandemia, todo mundo... É. Pandemia de casa. Não vou à rua. A mesa também. A mesa. Eu tinha... Eu tinha... Eu fizemos alguns trabalhos juntos depois lá em Petrópolis. Claro. Eu também fui lá. Eu fui lá. Eu fui lá. Eu fui lá algumas vezes lá em Petrópolis, né? E... A gente se encontrou algumas vezes, sim. Mas não o quanto eu gostaria que fosse, né? Porque eu sempre fui lá dentro do antigo, do velho amigo, né? Sim. Eu gostaria de estar na minha história. Eu gostaria de estar na dele também. Claro! Já! Boa! Boa, mas nunca vou... Mas ele... A gente tinha que ver... Todo mundo disse que ele foi também se apresentar aqui no Rio. E eu estava doido por aí, mas eu não sei o que aconteceu porque eu não fui. Enfim, a gente subiu pouco, né? Atualmente muito pouco. Espero que depois que chegue a vacina... Dois rapazes solteiros morando no mesmo apartamento. E nunca... Nem discutimos, lembra? Não discutimos. Não conversávamos. Olha isso, aquilo, aquilo, aquilo... Entende? Você disse que você falava com o meu telefone, falou com a minha... Ok. Ficou no papel lá. E a coisa rolava naturalmente. Não tinha discussão. Era um descanso. Como eu com... Tem o Dalmo, que foi o namorado da minha sobrinha, o Dalmo... Que é outro, V nämlich. Como eu não lembro... Pela hora que foi... Não sei... Não chega a tocar junto. Mas o coisínos... Todo mundo... Salmo... Salmo... Salmo, né... Paulo Pauleira... Ah, o integrante, isso, é o Pauleira, o Pauleira e Dalmo, que são os novos. Pauleira, ele é beleza. Pois, mas nunca ficamos juntos, não. Nunca ficamos assim, agora vamos fazer o grupo. Não dava tempo. Não dava tempo. Era assim. Agora, hoje em dia, tem que trabalhar muito. Muito bom. Bora marcar como a tababologia, vacina chegar, todo mundo junto. Deve ter um distúrbio recente, né? De que ano é o seu distúrbio? Amendoeira, quase. Amendoeira, né? Amendoeira, né? Foi com o meu sobrinho, Marcelo. Eu estou pensando em fazer um novo, mas aí fizeram a quarentena. Eu recorri. Porque nesse trabalho, eu ia para a casa do do Peranzeta, eles ficavam tocando o que você achou. Vamos baixar o resto. Leiton, porque fica melhor assim. Essas coisas que você precisa fazer junto. Entende? Chegar no estúdio, vou baixar leiton. Mas depois ficaram assim, puxa, ficou agudo aquele cinema. Agora já está gravando. Agora não dá mais. Entende? Essas coisas você faz aqui. Você refina, vai limpando, e fica no lugar que você fica. Eu vou fazer. Vamos esperar. Vamos sim. Se não quiser, eu quero fazer um novo disco. É porque é caro, né? Um disco que a gente ia não barata. Embora tenha um público. Não vou fazer. Mas eu tenho sexo, né? Tem um estúdio. Se você quiser encarar na sala, vai trancar o baterismo, mas eu não ia lançar, mas eu acho que não vai ficar bom. Se você quiser encarar tudo isso, cara. Seco. Seco. E o legão é ouro. Não é isso. Bem, bem, bem. Ficou faltando a gente falar daquela temporada lá em Roma, na Itália, lembra? Em Roma. Foi com o Chico Arte. E a gente chegou lá. A gente se sentia índio, cara. De tanta cultura, um banho de cultura que a gente recebeu ali na... Foi uma semana de teatro. Piscina, lembra? Piscina. Tinha um centro de Roma. Foi uma coisa maluca também, não? Foi muito bom. Isso quando o Chico estava mudando lá. A televisão entrevistou a gente naquela escada ali, acho que está apontando em breve. Naquela época, a gente não podia falar palavrão, né? Eu não falo palavrão até hoje. Eu não acho necessário. Eu só falo que está muito. Mas eu me lembro que tinha aquela especulação imobiliária aqui no Rio, do Sérgio Dourado. E a gente não tem uma olhada na televisão. Nossa, né? Chega uma coisa tão exótica aqui para nós. E teve que ter outras coisas lá naquela temporada, né? Bacana pra caramba. Foi bom. De lá, eu acho que você acho que foi para Londres, né? Eu fui com o Elton. Era o Elton. O Elton que eu também sinto saudade dele, que era empresário. Eu fui com o Elton Sinto saudade. Depois de Paris, o desboio e o Rio que a gente tinha aquele circuito universitário para fazer aqui no Brasil, que era uma cidade por dia, né, doutor Gerson? A gente teve que não pudermos não pudermos ficar lá na Europa. Até tinha compromisso aqui. Foi uma temporada do circuito universitário. Era bom. Porque tivemos que correr, né? Não, não trabalhava muito. Eu me lembro bem, essa época foi boa, rapaz. Roma foi bonito, né? O teatro. Agora, falar italiano, com sotaque de carioca, que eu falo um pouco, é, Bebeto? Eu aprendi um pouco. Você aprendeu, mas eu não. E agora, depois do velho, né? Porque meu pai morreu por 105 anos, cara, o ano passado. 105 anos? É, não. Você conheceu o Elton? Conhece? No final, eu aprendi que quem falasse algum outro idioma, principalmente latino, que era o irmão do português, na época, eu comecei a estudar um pouquinho, mas sozinho. Tinha um livro, tinha um livro em italiano, de um dicionário, cada palavra que demorava um mês para ler. Um grande ano clássico, difícil, com o verão. Aí, no final, eu comecei a falar um pouquinho com ele, só para ele ficar, exercitar o cérebro, né? naquela época lá de Roma, eu não falava nem, acho que nem em português eu falava direito. Acho que ainda não falo, porque o primeiro é meio difícil, né? Acho que é mais difícil. É uma maneira justificada, né? Quem dominar o português não tem uma outra forma de expressar, uma outra ferramenta mais importante para se expressar, porque o português é bem falado, né? Correto. O português corre, não é respeito, né? Precisa saber. Sabemos espanhol. Espanhol a gente falava lá no México, aquele espanhol. É. Espanhol fazia porque eu morei lá. Eu fiquei lá cinco anos trabalhando, morando com funcionários mexicanos. Nós temos uma cama, Maru, aquela era mexicana, e mexicana índia. Ah, rapaz. Oi, senhor, e aí está isso aí, a canta do dia. O que passou? Não passou nada. Falava em espanhol, me lembro. Fala no churro, falava, por aí não vamos. Por aí não vamos. Não, por aí não vamos. Porque era muito... É, muito legal. Quando eles discutiam, eles começavam a entender o negócio, começavam a caminhar para o lado da discussão, aí um homem, ei, por aí não vamos, mano, aí eu vou explorar muito isso. Bueno, vamos lá. Muito bom, né? E eu, e depois, 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 e aí, e aí, eu, e eu, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Eu sou uma malcriada mesmo. Sou uma malcriada mesmo. Até então, se a malcriação estourar, são assim, cavaleiros. Aí quando estoura, era para ter estourado há muito tempo. Estava até demorando. Aí eles não criam. Mas eu fiquei cinco anos lá no México. Então, falava fuente mesmo. Hoje em dia, eu esqueço o tempo do Zé. Porque isso aí é naturalmente. Isso aí é. Eu falava escravo bem legal mesmo. É mexicano, né? Eu falava mexicano. Se eu vou na Argentina, quando eu fui para o pessoal na Argentina, que eu vou desde 60, com a Isa, até antes disso, não sei quantas vezes eu já fui à Argentina. Se eu vou lá, eu fui meio desarvorado do espanhol. É outra coisa. De bom, que eu achei o impeachment. Muito bom. ele já está vendo. O Miltinho está. O Miltinho está vendo. O Miltinho está dando recado aí. Já tem encomenda aí, hein, Miltinho. Achei umas partituras lá em casa. A manhã descida de uma partitura antiga. Eu com o Miltinho. E eu estou vendo se... Talvez eu mande para ele ver se é boa. Se é uma partitura antiga. Para a minha caligrafia, né? Aquela está à mão. Eu não sei usar esse finale para escrever bonitinho. Então, eu escrevo a partitura com lápis e papel, né? Então, eu tenho muita ideia. Está amarelecida a folha, sabe? Mas a gente tem que gravar aquilo antes que vire o grupo de pão, né? Tem que gravar. É. É. É verdade. Eu nunca fiz uma música, nunca pedi o Miltinho, porque nunca fiz uma música assim. As músicas que eu fiz, as vezes foram seitas pela Arlete, e estava ali naquele momento, e ficou. Ficou o Miltinho, entendeu? Eu não... Não foi o teu caso, que você jogou o Miltinho, e saiu com ele. Não era o meu caso. É, mas o Miltinho fez uma música bonita pra caramba, cara. Ele canta muito bem, né? Então, tem essa vantagem. Tem uma voz bem suave, boa para gravar, né? É uma beleza. O Miltinho está dizendo que tem umas partituras suas lá, Mário. Ele está dizendo aqui nos comentários. O Miltinho está dizendo. Eu acho que acabando a entrevista que eles deveriam se ligar para já combinar essas parcerias aí. Amanhã, 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 amanhã na internet, se tiver o que tudo. É, sim. Vai, Teixão. Vai acabar a quarentena, se eu fizer. De vez em que eu tenho os motos, isso aí. Agora sai o seu motos. O alemão desmentiu o mundo. Não tem pandemia, o povo nenhum. E já te mentiram o alemão, né? Quer dizer, não sabe o que é que é. Será que eu estou? Não estou. Quer dizer, mas isso vai passar. Vai passar. Foi bom dar sacudido. Estava muito escurembado. Agora está se baixando a coisa. Está muito bom. Enfim. Bom, para encerrar, eu queria que vocês... Eu vou primeiro dar uns informes aqui e tal. Enquanto isso, eu queria que vocês dois pensassem em alguma música que para vocês é marcante nessa passagem de vocês pelo MPB 4. que a gente só não vai passar a música aqui porque por conta de direitos autorais o Facebook derruba a transmissão de música. Mas eu queria que vocês escolhessem. Cada um escolhe uma que a gente vai botar aqui nos comentários depois as músicas que vocês escolherem para o pessoal que está assistindo poder ouvir essas músicas. Então vão pensando aí que eu vou dando aqui os informes. A gente... Nossa próxima entrevista, semana que vem, são com dois músicos que foram citados aqui, inclusive hoje, né? Que é o Nilson Mata e o Boto. Nilson, está ouvindo? Nilson e o Boto vão estar semana que vem aqui. Ele e o Boto. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. É que é fantástico. Eles vão estar aqui também contando as histórias que é no dia 21. É, dia 21. E no dia 28... E no dia 28 a entrevista é com o compositor mais gravado pelo MPB 4 que é o Paulo César Pinheiro. A entrevista do Paulinho já está gravada, foi linda, o Dato foi super bacana. Então a gente vai exibir dia 28 aqui. O que mais, Beto? O que mais que a gente tem que falar? Sábado temos mais um capítulo de toda a canção do Mar. O projeto lindo da luz. Uma delicadeza. Ele conta uma história inércita, escrita por ele, um conto. E no final canta uma música que é capela. A gente vai adiantar com a música ou fica de surpresa? Fica de surpresa, né? Fica de surpresa, né? Mais bonita. Sábado, 15 da tarde. É lindo. Acabei de ver. Antes de vir aqui para a entrevista eu estava assistindo o capítulo novo. Um projeto lindo e que esse capítulo é emocionante. Tá. E eu quero dar uma notícia em primeiríssima mão aqui que a gente vai divulgar oficialmente essa semana. São Paulo acabou de entrar na fase verde da liberação do coronavírus. Então as casas de espetáculo lá foram liberadas com restrições ainda mas foram liberadas. Então vai acontecer dia 31 de outubro e 1º de novembro um concerto que ia acontecer em maio e que foi adiado que vai ser é um show inédito um concerto inédito que vai ser lindíssimo que é MPB4 Ivan Lins e Orquestra Jai Sinfônica. Vai ser na Sala São Paulo com restrição de público vai ser uma lotação menor enfim todos os cuidados mas dia 31 de outubro e 1º de novembro a gente vai voltar e o MPB4 vai voltar aos palcos desde março sem fazer show então em primeiríssima mão essa novidade aí essa semana a gente vai divulgar oficialmente com link de venda tudo mais. Que ótimo. Que ótimo. É. 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 Então é isso. Mário. Pensaram na música? Já tem uma aqui. Isso. Podem falar. A minha é o Hulk da Cuíca. Grava um som aqui no mural. No canto dos homens. Eu, a minha? Candeia. Aliás, a rádio do Milti, o Milti escreve diferente, é diferente do Marcos, não é? O Marcos, o Milti, 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 só pelo rádio, quando inaugurou a FM Nacional do Brasil, eu moro aqui em Baixo do Maré, e dava interferência assim, mas tocou o candeiro, aí eu fiquei, sei louco, então eu procurei, procurei, mas não achei disso, aí tentei o telefone, não tentei o telefone de dinheiro, eu não tinha contato com ele, mas eu estava na viagem, e ficou marcado mesmo, na viagem, a primeira que eu fiz com eles, eu pedi assim, cantava o candeiro, eu cantava junto, uma voz que não compunha muito mais, mas me atrapalava não, e fazia aquilo, porque eu tinha de ponto de vocal, fazer vocal era simples para mim, quer dizer, sempre, sempre desculpa a expressão, não temos coisa nenhuma, era complicado para mim, porque o vocal do Marcos era um vocal que andava, meu filho, a Milti, andava muito, eu tinha que cantando entre as vozes mais um pouco, foi maravilhoso, muito bom, Candeias. Muito bom, então Ronca da Cuica e Candeias, maravilhoso. E vamos lembrar também que tiveram dois lançamentos recentes do MP4, Gota d'água, do MP4, participação da Cláudia Castelo Branco, e um encontro do MP4 com o Cleiton Eclesi, com uma música linda, chamada Paz e Amor, que também já tem clipe no YouTube. Maravilha, é isso. Gente, muitíssimo obrigado, bom pra caramba conversar com vocês, tá sendo muito bom, na verdade, fazer essa série aqui com tanta gente importante na história do MP4, na história da nossa música, muito obrigado, bom demais ouvir essas histórias todas aí. Obrigado digo eu, muito obrigado a vocês, muito obrigado a quem está nos escutando, porque eu não posso, não sei dizer quem, há muitas vezes, meu sobrinho, meu sobrinho Julinho da Alemanha, ele está na Alemanha ouvindo isso agora. Julinho, um beijo enorme pra você e pra... né? Um beijo grande, saudade de vocês. Não façam contato, não façam mesmo, é só apertar o botão, hoje em dia tá. Obrigado, meu sobrinho. Obrigado, obrigado a vocês. Tá certo, gente, muito obrigado. Obrigado a todos, quarta que vem às 16h, estamos aqui, estaremos aqui com o Nilson Mata e o Boto. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.